Olá, meus amigos do portal jurídico Bebenha do Direito. Trago para vocês hoje mais uma dose de processo penal. Vamos trabalhar hoje com as decisões do STJ relativas ao reconhecimento de pessoas. Vejam bem, o reconhecimento de pessoas, o instituto previsto ali no artigo 226 do Código de Processo Penal, tem sido alvo de alguma polêmica ali no âmbito do STJ. Vamos lembrar que no STJ nós temos a quinta e a sexta turmas que trabalham com a parte do direito penal, processo penal. Na quinta turma, eles entendem que se não cumprida a formalidade do artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do reconhecimento de pessoas, não tem problema, que ali não vai dar nulidade do ato, esse ato vai ser válido. O que justifica, inclusive, fazer o reconhecimento através de fotografias. Porém, já a sexta turma do STJ entende que não, entende que o artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do reconhecimento de pessoas, deve ser observada integralmente para que essa prova seja considerada válida. Com isso, eles não admitem, portanto, que seja reconhecida uma pessoa através de fotografia. Eles até falam, através de fotografia pode ser um ato preliminar, mas o ato formal de reconhecimento de pessoas deve se dar atendendo ao artigo 226 do Código de Processo Penal. E diga-se, esse artigo 226, ele traz como formalidade, por exemplo, que essa pessoa que venha a ser chamada a reconhecer alguém, ela vai descrever quem é essa pessoa. A pessoa que vai ser reconhecida vai ser colocada, preferencialmente, perto de pessoas que com ela têm algum tipo de semelhança. A pessoa que é chamada a reconhecer esse sujeito vai ser colocada em determinado local, por exemplo, se ela tiver se sentindo constrangida, de forma que ela não seja vista para essas pessoas que vão ser reconhecidas para que, sim, esse ato seja considerado válido. Essas formalidades todas, por exemplo, estão no artigo 226 do Código de Processo Penal. E, em razão disso, a sexta turma entende que, se não cumprida essa formalidade, a prova será o quê? Nula. Entenderam? Então, ainda temos uma divergência entre quinta e sexta turma. Eu acredito que já está na hora da terceira sessão que reúne a quinta e a sexta turmas para que elas tomam um referendo final e fale, olha, nosso entendimento pelo STJ vai ser esse, porque, por enquanto, a gente só tem enxergado divergência. Bacana? Essa é a nossa dose do bebê no direito de hoje. Até mais!